... esse homem para nos alimentar e para alimentar multidões, amém? Por isso eu quero pedir a você que você levante suas mãos para cá e abençoe a vida dele Abençoe a sua casa, a sua esposa, seus filhos Nosso ministério que está sendo levantado ali no Rio de Janeiro Pai, nós te louvamos pela vida do Pastor Fabrício, por esse irmão do coração Obrigado, porque o Senhor colocou esse pão no nosso meio Para nos alimentar, para saciar a nossa fome Para nos ajudar a compreendermos melhor a tua palavra Ele é um instrumento, um instrumento nas tuas mãos Um homem estudioso, que estuda a tua palavra E que tem desvendado os segredos, a revelação daquilo que o Senhor tem para nós Por isso, que ele seja a boca de Deus neste lugar Que o Senhor venha usar o teu filho, de uma forma sobrenatural E tudo aquilo que ele tem semeado, ele receba de forma multiplicada Na sua casa, na sua família E que a comunidade das nações, no Rio de Janeiro Faça a diferença Seja, meu Pai, um ministério diferente E que teu nome se faça conhecido naquela cidade Através da vida do teu filho Em nome de Jesus Obrigado, querido, pode se assentar Ele foi bondoso assim comigo, porque ele roubou a minha palavra Sabe, queridos? Eu ia falar sobre a arte perdida da gratidão, a semente do mais Aí quando ele começou a falar de gratidão, gratidão Eu falei, já falou tudo, não dá para pregar mais Né? E aí então o Senhor colocou outra palavra No meu coração Queridos, três dias nós estivemos aqui Estivemos na terça Na quarta, lá em Itaguatinga Conhecemos a igreja de Itaguatinga Estamos aqui Para mim, é um refrigério de Deus A forma com que a igreja Sabe, se relaciona Com aquilo que Deus está falando Através da nossa instrumentalidade Assim, só nos incentiva Só desafia a gente A trazer mais da parte de Deus É muito bom estar numa igreja de gente sadia Olhe para o lado Você vai ver uma pessoa que está crescendo Que está sadia Que está progredindo na fé Querida, a comunidade das nações É uma igreja sadia Quem crê assim, levante a mão Diga glória a Deus E é muito bom Estar aqui Hoje Enquanto Pastor Marcos Assim Passava os três dedos Da minha palavra E eu estava ali Senhor, me dá outra aqui Eu comecei a pensar Nesses dois dias Que eu estive aqui E eu falei Muito sobre a ação Sobrenatural de Deus Para A produtividade Aqui Nós falamos em Itaguatinga Sobre os ciclos da vida E como quebrar Alguns ciclos Que vem acontecendo na vida Por ação sobrenatural de Deus Mas hoje eu queria falar Como nós podemos cooperar Cooperar Para a ação de Deus Em algumas áreas da nossa vida Eu queria falar Sobre liderança de atitude Quando eu digo liderança Não apenas Já tome essa palavra E pense num líder de igreja Estou dizendo do indivíduo Que lidera a própria existência Estou dizendo do indivíduo Que coloca a mão no volante Sabe Dos seus sonhos Estou dizendo do indivíduo Que coloca a mão no leme Sabe Que se transforma Capitão Daquilo que vai fazer na vida Eu estou Eu estou dizendo do indivíduo Que resolveu liderar A própria vida De alguém que Não vai deixar a vida passar Que não vai deixar a vida me levar A vida leva eu Mas ele vai levar a vida Ele vai cumprir O seu propósito Na vida E antes de eu começar Eu apenas quero que você Me ajude E dê uma salva de palmas Ao Senhor Queridos O líder É um indivíduo Único Ele tem o seu próprio mundo Ele cria Ele cria Sua própria história Ele tem Uma própria Mentalidade O líder Não pensa Como pessoas Seguidoras E quando eu digo Líder Novamente Eu não estou dizendo Daqueles que lideram Na casa de Deus Eu estou dizendo Daqueles que resolveram Liderar a própria vida Líderes Não são Como seguidores Eles não pensam Como seguidores Eles tem uma visão Diferente de si mesmo E tem uma visão Diferente do mundo Que está ao seu redor Eles tem atitudes Que influenciam Pessoas Se você Quer ser uma pessoa De influência Influenciadora É porque você tem em si A atitude De um líder Na Bíblia Querido Deus Se identifica Principalmente Com dois animais Primeiro o leão O leão É um animal Com que Deus Se identifica Muito na Bíblia Sagrada Porque O leão Tem certos tipos De atributo Ele Tem certas Características Ele tem Uma certa Maneira De Pensar Os seus instintos Se reproduzem Numa naturalidade Que Deus Quis Até se Auto Comparar A ele O leão Tem um espírito De liderança O leão Tem uma atitude De liderança Como nenhum Outro Animal Tem Querido O leão Tem essa Atitude Primeiro O leão Não é o animal Maior Da floresta O leão Ele não é o animal Mais rápido Da floresta Existem pelo menos Quinze animais Que são mais velozes Que o leão Ele não é o mais Pesado E nem o mais Forte Ele está Está em número Décimo Primeiro De força De animais Que estão Na floresta Ele Ele não é o mais Inteligente O tamanho Do seu cérebro E a forma Com que Ele faz Os seus instintos Executa As suas As coisas Que ele deve fazer Está no grau Doze Ele é o décimo Segundo animal Mais inteligente Da floresta Mas mesmo assim É o rei Mas mesmo assim Quando ele chega Quando ele ruge Quando ele aparece Todos os animais Se amedrontam Eu quero que Antes de eu começar Você olhe para alguém E diga para essa pessoa Tem esperança para você Você não é o mais forte Você não é o mais bonito Você não é o mais inteligente Isso animador Existe esperança para você Mas você pode liderar as coisas Em nome de Jesus Tem esperança para você querido O pastor Miles Monroe Ele diz algo Que um exército De ovelhas Liderado por um leão É mais forte Que um exército De leão Liderado por uma ovelha Por que Por que o leão Querido Apesar de todas Essas debilidades Que ele tem Ele é o rei Da floresta Diga comigo Atitude Você pode fazer mais forte Fale com atitude Diga atitude Leão querido Quando um leão Olha para um elefante O que ele vê Diga comigo lanche Quando ele olha Para um elefante Ele vê lanche E o leão É um animal Que age Da maneira Que ele pensa Vou dizer novamente Ele age Da maneira Que ele pensa Quando Um elefante Olha para um leão O que ele vê Um predador O elefante É Controlado Pelo que ele pensa O elefante Ele é vítima Da própria imagem Ele é vítima Da auto imagem Que tem de si mesmo Apesar de ser Um animal mais forte Apesar De ser um animal Que poderia destruir Facilmente um leão Ele é vítima Da auto imagem Negativa Daquilo que ele pensa Que ele não pode Fazer Fazer Não interessa O quão grande Você é Não interessa O quão inteligente Você é Não interessa O grau de estudos Você pode esfregar No meu rosto O seu datorado De Harvard O seu A sua prós Graduação Lá em Duck Você pode Pode fazer Duas prós Graduações Na Inglaterra Seja em qualquer Faculdade Não interessa O quão bonito Você é O quão inteligente Você pensa Que você é A questão É que isso Não vale Muitas vezes Muito na vida E nas conquistas Da vida Porque o leão Apesar de não ter A força do elefante Ele tem a atitude De um vencedor E esse tipo De atitude Que eu vou falar Essa noite Atitude Querido É algo Que divide Um líder De um seguidor É algo Que faz Alguém dizer Eu não tenho Problemas Problema É a definição Divina Para a oportunidade De crescer A atitude É um produto Do que se acredita É um produto Do seu sistema De credos De algo Que você pensa A respeito De si mesmo O leão É um predador Porque ele acredita Que pode comer Um elefante Ele é um predador Porque ele acredita Em algo Em si mesmo Que ele consegue Que ele vai a frente Que ele vai crescer O leão É porque Muito antes Querido Deus colocou Deus designou Lá no seu cérebro Lá No seu coeficiente existencial Efésios 3 e 20 Que diz Ora Aquele que é poderoso Para fazer muito mais E abundantemente Além daquilo que pedimos E pensamos E pensamos Conforme o poder Que opera em nós Querido Ninguém Ninguém Pode viver Acima do seu sistema De credo Ninguém pode viver Acima daquilo Que pensa de si mesmo Por isso Eu vim hoje aqui Para chamar Para fora Algo que está Dentro de você Você É mais Do que você está Vivendo Você é mais Do que você está Alcançando Você apenas Precisa de ter Atitude hoje De levantar E saber que Você é um leão Em Deus Será que alguém Hoje concorda comigo Levante a mão Diga glória a Deus Sua mentalidade Tem que ser maior Que a sua habilidade Atitude querido Quando a atitude Se casa com a habilidade É isso que gera liderança Atitude É o que você acredita É tão poderoso Querido Que faz Um elefante Portar como se fosse Uma ovelha Que faz Um homem poderoso Se portar como Uma criança infantil Que se faz Uma mulher Que deveria saber melhor Que deveria crer melhor Que já recebeu Investimentos O suficiente Para olhar A prova De cara E dizer São mais aqueles Que estão por mim Do que aqueles Que estão pelos outros Atitude Algo que desafia Você A se transformar Naquilo que Deus Te chamou Para ser É aquele que anda De cabeça erguida É aquele que sabe Quem ele é Em Deus É aquele que já Compreendeu A sua identidade A sua chamada Para ser mais Do que vencedor Querido Geralmente Quando alguém Inseguro Conhece alguém Que tem atitude Conhece alguém Conhece alguém Confiante Ele chama O confiante De arrogante Porque O indivíduo Inseguro Não consegue Compreender Como alguém Que sempre Está disposto Como alguém Que sempre Sabe Que Deus Vai agir Que Deus Vai fazer Como alguém Que diz Que confia Em Deus Mas confia No seu taco Também Porque o apóstolo Paulo Diz Confia Em Deus E confia Em ti Mesmo Diante Dele É a hora De nós Levantarmos Porque existe Um clamor Na terra A terra Clama Pela manifestação Dos filhos De Deus Gente Que ore Para si Mesmo E diga Eu sou A resposta De Deus Para esse Tempo E eu Não vou Roubar Dessa geração Aquilo que Deus Me criou Para ser Eu quero que hoje Se levante Nesse lugar Se levante Como gente Que sabe Para que Deus Te chamou Pessoas que realmente Vão ter atitude Para se posicionar E tomar Aquilo que Deus Já nos deu Por herança Em nome de Jesus É atitude Querido Você nunca Pode preencher O mandato Da liderança Sem Atitude Sem Os quatro As da liderança O primeiro A da liderança Se você está escrevendo Estou vendo Muita gente É atitude Atitude É a mentalidade Que você tem De si mesmo O segundo A da liderança É atributo Atributo São Os dons Com os quais Você nasceu São As inerâncias São Aquilo que Nasceu Com você Aptitude É o terceiro A da liderança É o investimento Em purificar O seu dom De trabalhar De potencializar Aquilo que Deus Já te deu E o terceiro A da liderança É a altitude É o nível Dos seus envolvimentos É com quem Hoje Você se relaciona São os seus relacionamentos Interpessoais Essas são diferentes Vou repetir Geralmente Quando você muda A sua atitude Você muda A sua Altitude Líderes Queridos Escolhem Com que pessoas Eles se associam A águia É outro animal Que Deus Se compara A águia Querido Ela voa Ela consegue voar Mais ou menos De duas milhas A três milhas Eu não sei Quanto isso dá Em quilômetros Mas é muito alto E quando a águia Está voando No seu lugar Mais alto Nenhum outra ave Consegue estar lá Quando a ave Está voando No ponto mais alto Que ela pode Se ela encontrar Outra ave Voando ali Tem que ser águia Se ela encontrar Qualquer outro animal Ali Tem que ser Outra águia Então Só quero dar um lembrete Para você Antes De eu continuar Se você Está sempre Encontrando Com pombo Se você Está sempre Conversando Com pardal Se Os seus relacionamentos Querido Aí são Com essas Que outro animal Que tem aqui Com bentivir Com jão de barro É porque você Está voando Muito Geralmente Quando eu mudo A minha atitude Eu mudo A minha Altitude Liderança Querido É uma árvore Poderosa Fechada Dentro de uma semente A manifestação Da liderança Precisa De um ambiente Ela Ela tem um ambiente Necessário Ela precisa De uma terra Para frutificar E é por isso Que muitas vezes As suas amizades Os seus relacionamentos Não tem sido O ambiente Para se manifestar Quem você é De fato Quem você é De fato Quem você é Dentro Quem Deus Não se chamou Para ser Existe muita gente Pedragosa Aonde Você não pode Depositar as sementes Da sua companhia Existe Muita gente Seca Que você precisa Primeiro orar por eles Para que venha A chuva do céu E molhe a terra Da consciência Deles Porque Eles estão Te drenando Está tirando A sua força Está tirando O seu ânimo E é por isso Que você não desenvolve O que você Precisava desenvolver Existem Dois conceitos A liderança espiritual E o espírito Da liderança E eu preciso De entender isso Na Alemanha Querido Existe Umas avenidas Que chamam Aurobens Os Aurobens São avenidas Que não tem Limite de velocidade Já pensou Os jovens Aí Levante a mão Diga amém Você já pensou isso São avenidas Largas Muito bem Trabalhadas Pensadas E não há limite E eu ouvi De um pastor Que ele foi Na Alemanha E quando Lá na Alemanha Só tem aqueles carros Mercedes BMW Carros maravilhosos E quando o pastor Foi buscá-lo No aeroporto E ele começou a andar E de repente O pastor fez 80 Quilômetros 90 100 110 120 130 150 E ele já Né 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 Assim Meio que Que nem o pastor JB Né Aí 180 200 200 E ele E ele 200 200 Ele Não Aqui pode Isso é normal E 220 E ele teve que parar Aquele A pessoa que estava pegando Ele teve que parar Um posto de gasolina E perguntou Você quer dirigir? Aí ele disse Claro Meu sonho Né Meu sonho E E E ele E ele Diz que ele Engatou a primeira A segunda E foi Né E 100 120 150 160 180 Quando foi chegando A 190 Bateu aquele medo Sabe Bateu Aquela Insegurança E ele E ele E o O irmão que estava do lado Pastor não vai acelerar mais? Espera aí Espera aí Calma E ele E de repente passou um carro do lado Zuf E o rapaz do lado Falou Pastor o senhor está andando Acelera isso E ele sentiu Que a condiciona O condicionamento mental dele Não deixou ele avançar Mesmo quando Não havia limites O condicionamento Daquele homem Não deixou ele avançar Mesmo quando não Havia limites De velocidade Atitude Atitude querido É você entender Que Deus colocou Diante de você Uma estrada E ele te deu Uma Ferrari Na mão Meu amado E não existe Limites Para suas conquistas E você avança Em nome de Jesus Acelera Ayrton E vai em nome de Jesus Você pode dar uma salva De palmas Ao senhor Meu amado A sociedade Ela é construída Em prol De nos limitar De condicionar A nossa mente De não avançar Além das nossas concepções Que foram dadas A nós Desde a nossa infância Que nós podemos chegar Apenas em alguns lugares E não em todos Aquilo que Nós Estamos satisfeitos Deus está decepcionado Naquilo que você está feliz O senhor espera mais Nas conquistas Que você acha Que já alcançou Deus está dizendo Você Nasceu Para mais Querido Meu irmão O pastor Miles Diz que O maior Inimigo Do seu sucesso O maior inimigo Do seu progresso É o seu último sucesso O seu último O sucesso Está fazendo você Ficar parado E Deus Tem chamado você Para muito mais Existe muito mais Dentro de você Querido Hoje eu quero desafiar você Hoje eu vim aqui Para tocar algo Que está aí parado Há muito tempo Dentro de você Que é o seu Verdadeiro ser Que é quem você Verdadeiramente é Esse indivíduo Que você tem olhado No espelho É um impostor Ele não deve estar aí Você nasceu Para mais Em Deus Deus te chamou Para mais E hoje eu quero Desafiar você Em uma atitude De vencer Em nome de Jesus Dê uma salva De palmas Ao Senhor Quando você Decidir ser o líder Que Deus te chamou Para ser Alguns amigos Se transformarão Em críticos Algumas pessoas Que hoje Elas estão Ao seu lado Porque A sua pouca conquista Faz com que eles Se sintam bem A respeito de si mesmo Mas a medida Que você crescer Eles de alguma maneira Se transformarão Em críticos Daquilo que você Tem feito Por isso O seu chamado É para não Ligar para as pessoas Não ligar Para os dez Indivíduos Que vão lá Olham para a terra E diz assim Não é para a gente Nós éramos Como gafanhotos Aos seus olhos Querido O seu papel É trazer da terra Prometida a uva E muito grande E dizer A terra é boa Nós vamos conquistar Em nome de Jesus E se você não quer Fui Eu estou indo Para agora Do nome do Senhor Será que tem conquistador Que essa noite Querido Dê uma salva De palmas ao Senhor Josué e Caleb Tinham Esse espírito De liderança Eles tinham A atitude necessária O espírito De liderança É um ajuste mental Ela dita Sua motivação Ela Revela A resposta Ao seu ambiente É uma percepção De si mesmo E do mundo São suas convicções Que regulam Seu pensamento Do mundo E de você mesmo É uma filosofia Pessoal De vida E privada Que sempre grita Eu nasci para mais Foi a palavra Que nós demos Na terça Quem estava aqui Na terça Levante a mão Seu sistema De credo Que controla O seu comportamento É a sua atitude Ela é a fonte Dos seus atos Ela é o seu Condicionamento mental Nós Não devemos A atitude É alguma coisa Que diz Não tenha pânico Em nada Tudo está controlado Querido Pânico Pânico É fruto De um sistema Mental De credos Pequenos Pânico É uma falta De entendimento Da sua própria identidade Pânico É falta De conhecimento De quem Nunca deixou Você sozinho E nunca vai deixar Eu preciso De alimentar O meu sistema Mental Diariamente É por isso Que a gente lê É por isso Que esses cultos Estão sendo gravados Sempre Para que você Vá lá atrás E compre CD E durante o dia Você ouça o CD E durante a tarde Você assiste o DVD Para que você Alimente o seu sistema De credos Para que você Alimente o seu sistema De entendimento Do mundo Para que você Progrida Para que você Quebre esses sofismas E essas mentiras Que se criou A respeito de você Que existem limites Eu quero dizer para você Que as fronteiras Estão abertas A sua frente E Deus Te deu toda a terra Por possessão Em nome de Jesus Eu preciso de investir Na minha mentalidade Eu preciso de investir E crescer aqui Primeiro Na minha mente Porque isso É o meu maior chamado A verdadeira liderança Não pode ser De fato Ensinada Ela é inspirada Mas nunca ensinada Ela é uma Autodescoberta Ela é um Autoentendimento De si mesmo É a maneira Com que eu me olho Descubra o seu dom Querido E depois O sirva Para o mundo Para que Deus Te chamou Deus te chamou Para ser um empresário Deus te chamou Para ser alguém Que vai ganhar Muito dinheiro E financiar O reino de Deus Nessa terra Se você é essa pessoa Levante a mão E diga Sou eu Querido Deus Te chamou Para ser um pregador Do evangelho Deus te chamou Para ser uma educadora Deus te chamou Para trabalhar Na mente No coração De crianças Pequenas Para transformar A próxima geração Descubra o seu dom E sirva para o mundo Porque a palavra de Deus Diz que maior É o que serve Aquele que compreende O seu dom E aquele que vai servindo O seu dom Para o mundo Esse será O maior Sobre a terra Esse será Aquele que vai Expandir Vai vencer Vai produzir A cem por um Querido Se o seu dom Se o seu chamado É progredir Levante a mão Diga glória a Deus O meu chamado É crescer Diga isso O meu chamado É crescer O meu chamado É progredir Essa é a minha atitude Liderança Querido É auto Exposição Deixa eu te fazer Um desafio Deixa eu te conhecer Antes de você morrer Deixa a gente Conhecer Quem você é De fato Antes que você morra Hoje Eu estou Aqui pregando Para você Deixa um dia Eu estar sentado ali E ouvindo aquilo Que você tem Para me falar Deixa eu ler Os livros Que Deus colocou Dentro do seu coração Não morra com isso Deixa 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 eu ir visitar A empresa Que está aí Dentro de você Que até hoje Não saiu Querido Deixa 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 você ir visitar Deixa você Você liberar Aquilo que Deus Te chamou Para ser Eu estava em Nova York Inclusive estava com o JB E nós Fomos Naquelas igrejas Antiguíssimas Que tem lá 500 anos 450 A gente passava em frente E toda igreja Tem Aquelas lápides Antigas De 400 anos Pessoas Que morreram ali Lápides muito antigas E eu estava pensando Em uma frase Que eu havia ouvido Muito tempo atrás Que dizia E eu pensei Muito dessas pessoas Nunca vieram De fato ao mundo Não quer dizer Que elas não existiram Elas existiram Mas elas nunca vieram De fato ao mundo Em outras palavras Querido O verdadeiro ser delas Nunca de fato manifestou Aquilo que Deus Chamou elas Para ser de fato Nunca veio A existência Eu posso Te sugerir Mais uma vez Eu quero te conhecer Eu quero conhecer Eu não quero conhecer Esse indivíduo Que olha Para o espelho Esse impostor Que quer Sugerir A sua vida O tempo todo Gritar No seu ouvido Os sofismos E que você não vai avançar Eu quero conhecer Essa semente divina Que foi Colocada em você Antes da fundação Do mundo Eu quero conhecer O seu verdadeiro Eu Eu quero conhecer Você é um indivíduo Que vai Se levantar Como Jesus Levantou em Nazaré E dizer O Espírito do Senhor Jeová Está sobre mim Porque ele me ungiu Para pregar o ano Aceitável do Senhor E ele diz Eu sei quem eu sou Eu sei Para onde eu estou indo Eu conheço A minha identidade Será que você Pode me apresentar Quem você é Olhe para o lado E diga Me apresente Quem você é De fato Existem Cinco perguntas Que eu preciso De responder Para que O meu verdadeiro Dom De liderança E de atitude Se manifeste Primeira pergunta É quem sou eu Isso é uma questão De identidade Eu preciso saber Quem eu sou de fato Jesus Sabia quem ele era A segunda pergunta É De onde eu sou Isso é uma questão De herança Você não veio Da sua mãe Você veio Através da sua mãe Você não veio De Brasília Você veio Através de Brasília Quando perguntaram Jesus De onde ele era Ele diz assim Eu vim do céu Eu vim Do pai Querido Meu amado O nosso problema É porque nós Julgamos a nossa herança Familiar E é por isso Que existem limites Que você tem colocado Na sua própria mente Porque você Entende Você se lembra Dos problemas Que existiam No seu lar Na falta de conquista Na falta de visão Familiar Mas eu quero dizer Uma nova pra você Você não veio Da sua família Você veio Através da sua família Você veio De Deus Você veio De Deus Você veio Do coração De Deus Eu tenho que responder Quem eu sou É uma questão De identidade De onde eu vim Como eu disse É uma questão De herança Porque eu estou aqui É uma questão De propósito O que eu posso fazer É uma questão De habilidade Para onde eu estou indo É uma questão De destino A verdadeira Liderança Não é um método Não é uma técnica Querido É atitude É atitude Você já viu Gente que não era Para estar Aonde está Olhe para a televisão Todo dia Que você vai ver Gente que não tem Treinamento para estar ali Mas está ali Gente que se a gente Fosse olhar Não era como diz Lá nos Estados Unidos Supposed to Estar ali Mas estão ali Querido Por que? Porque houve atitude Porque eles acreditaram A respeito de si mesmo Ao que ninguém Mais acreditou Sua Atitude Querido Sua atitude São crenças Fundamentais Que vão mudar A sua história São convicções São opiniões Que você tem A respeito de si mesmo Das suas habilidades Do mundo E da sua humanidade Você tem que mudar A sua atitude Hoje querido Você tem que mudar As suas crenças Fundamentais A respeito de si mesmo Você tem que mudar Meu amado Porque as suas habilidades Fluirão A medida Que você acredita Em si mesmo Que você acredita No plano de Deus Para a sua vida Líderes são pessoas Que descobriram Essas coisas A respeito de si mesmo Por isso Se tornam pessoas Invencíveis Por isso você olha Para um líder Ele parece tão grande Tão poderoso Tão forte Ah eu nunca conseguiria Fazer isso Que o pastor João faz Eu nunca conseguiria Fazer isso Que aquele outro irmão Lido daquela empresa Faz Ou aquele outro Empresário faz Eles parecem Ser invencíveis Parece que cresceram A um tamanho maior Que você mesmo Não Eles apenas Acreditam Sobre eles Aquilo que o Senhor Já disse sobre eles E chegou a hora De você acreditar Aquilo que Deus Tem falado Que você é Você é mais Do que vencedor Dê uma salva Deu uma salva De palmas Ao Senhor Ouça Seja você mesmo Seja Aquilo Que Deus Te chamou Para ser Alguém Um dia Me perguntou Sobre sucesso Como eu faço Então pastor Para alcançar sucesso Eu disse Para ele Que você alcança Sucesso Nunca buscando Ter sucesso Busque ser uma pessoa De valor Busque ser uma pessoa Imprescindível Busque ser uma pessoa Que a sua empresa Precisa Busque ser uma pessoa Que as pessoas Que o indivíduo Que ganha Dois milhões De reais Por mês Precise de você Isso é sucesso Querido Isso é sucesso Busque ser uma pessoa De valor Deixa eu dizer uma coisa Querido As pessoas vão te pagar Para você ser você mesmo Meu irmão Olha Se eu ouvisse isso Eu dava um pulo Da cadeira As pessoas Vão te pagar Para ser você mesmo E vão te pagar Bem Para ser você mesmo Se você descobrir O seu verdadeiro eu As pessoas vão te pagar Para que você Simplesmente Manifeste O que você é Para você Simplesmente Diga Cheguei E comigo chegou Todo o propósito Da minha existência A verdadeira liderança Descoberta do seu dom Refina Descubra o seu dom Refina E sirve Para o mundo E tenha Atitude de leão Querido Eu tenho muito mais a dizer Mas o horário passou E eu quero que você Se coloque de pé Nesse momento Eu quero que hoje Você acredite em algo Sobre você mesmo Eu passei dois dias Pregando aqui A respeito de você Crer algo Da parte de Deus Mas hoje eu preciso Que você creia Em algo A respeito de si mesmo Que tudo que você Precisava Já foi feito Na cruz do calvário Querida E para você Existe o sim E o amém De Deus E para a sua vida Existe o sim E você hoje Precisa levantar Com autoridade Querida E a atitude Do leão Vai entrar No teu coração Eu quero que você Feche os seus olhos Nesse momento E você Como Jesus fez Do começo Do seu ministério E ele começou A dizer aquilo Que ele era Ele diz Eu sou um libertador Eu sou Alguém que vai mudar A história Dos pobres Dos pequenos O espírito Me chamou para isso E ele fechou O livro E disse Hoje se cumpriu Aquilo que foi escrito Diante de vós Eu sou essa pessoa Essa é a minha identidade E eu quero que você Nesse momento Tenha Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você olhe para dentro De si mesmo Não olhe para esse indivíduo Que nos últimos anos Tem tentado mentir Porque você é Existe algo dentro de você Existe uma semente De excelência Dentro de você Existe algo Que Deus colocou Que Deus tirou do céu Que está dentro de você Você é esse indivíduo Que Deus te chamou para ser E eu quero que você Levante uma das suas mãos E comece a falar Aquilo que você é Diga aquilo que você é Se você é um empresário Você diga Eu sou um empresário Eu tenho Mas pastor Eu não tenho Diga pela fé Meu irmão Eu tenho uma empresa Eu avanço Em nome de Jesus Eu vou ser o maior Desimista dessa igreja Vai ser uma briga Nesse lugar Para quem vai ser O maior desimista Porque eu vou ser Eu sou chamado por Deus Diga isso Meu amado Eu 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 Diga eu Eu possuo Em nome de Jesus Eu vou habitar Entre os grandes Em nome de Jesus A minha atitude Não vai me afastar Eu não preciso apenas Das habilidades Eu preciso da atitude E não vou aceitar Nenhuma mentira A respeito de mim mesmo Eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Porque aquele que nem O seu filho negou Ah Mas me entregou Por mim Ele também Não me daria Com ele Todas as coisas Eu nasci Para conquistar Eu nasci Para progredir Fale consigo mesmo Brigue com a sua alma Acredite no seu chamado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Comece uma reprogramação mental Levante a sua mão E diga Em nome de Jesus Eu vou alcançar Em nome de Jesus Meu irmão Deus está de pé Dizendo Vai filho Vai Creia naquilo Que eu já te disse Creia no que eu te chamei Para ser Creia naquilo Que eu já disse Acredite no meu chamado Na sua vida Acredite Ouça bem Ouça bem Eu quero que você Levante a sua mão E diga comigo Com os olhos fechados Diz Diga comigo A minha herança É a do céu Diga Eu vim através Da minha mãe Mas eu vim de Deus Diga Eu vim através Do meu pai Mas eu vim de Deus Diga Eu vim através Da minha cidade Seja Brasília Seja o que for Diga Eu vim através Mas eu vim De uma cidade Poderosa Onde o Senhor É o Rei Por isso A minha identidade É a do céu Por isso A minha identidade É a de Deus É por isso Que eu ando em vitória É por isso Que eu sou mais Do que vencedor Ah, meu irmão Se você crê nisso Levante a mão E adore Nesta noite Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Mais alto Preciso ir Bem mais alto Eu quero ir Mas eu quero ir Mas eu preciso ir Antes de continuar Mas se você pudesse Entrar nos pensamentos Dele Ele está morrendo De medo De você assumir A sua identidade Querido Existe um problema No seu lar Que está morrendo De medo De hoje Você decidir A sua identidade E levantar a mão E dizer A minha casa Pertence ao Senhor Esse é o meu lar E eu não abro mão Em nome de Jesus Existe, querido Um elefante E ele não é Daquele bravo Aquele mamute Eu não sei nem Por que você Estava com medo dele Querido Parece na sua vida Nesse momento Da sua existência Parece que está assim As montanhas Da dívida Estão ao seu lado O fim do mês Está correndo Para te alcançar E a sua frente Está um mar O mar Sabe o que é? É o seu pequeno salário Que você toma Todo mês E hoje, querido O Senhor diz Naquele momento Sabe o que aconteceu? Moisés começou A clamar a Deus Deus olhou para baixo E disse Por que clamas a mim? Tudo o que você precisa Para ter esse breakthrough Esse quebrantamento Nas suas finanças Você já tem Está na sua mão Tudo o que você precisa Para abrir esse mar Está nas suas mãos O que você precisa É acreditar O que eu digo A respeito de você Meu irmão Esse elefante Que está à sua frente Está com medo de você O inimigo O que o inimigo Mais teme É que você compreenda Quem você é De fato O que o inimigo Mais tem medo Querido É de você parar De andar como gatinho E começar a receber A revelação Do leão Poderoso Que Deus te chamou Para ser E não somente isso Hoje Deus está te chamando A voar alto Como as águias Porque a sua altitude Em Deus Vai aumentar E se você crer nisso Meu amado E se você crer nisso Eu só quero Eu só quero Repreender Porque quando eu ministro Sobre atitude Fecha os olhos Eu sempre preciso Repreender sofismas Mentais Mentiras Falsas verdades Que controlam A sua mente Que colocam Limites Nas suas conquistas Mas nós Trazemos agora Esses sofismas Aos pés De Cristo Poderoso E nós Quebramos Toda mentalidade Pequena E nós Anulamos Todo desejo Que existe Na sua alma Apenas se eu chegar Até ali Deus quer te levar Muito mais Se você continua Com essa mentalidade Nem ali você vai chegar Porque o homem Precisa de entender Que Deus chamou ele Para dominar a terra E para conquistar Meu irmão Em nome de Jesus Toda a mentalidade Do pouco Do pequeno O Senhor Venha largar As suas tendas O Senhor Vai largar As suas tendas Ele vai te levar Mais longe E mais alto Do que você nunca Nem imaginou Se você crer Se você crer Nessa palavra Levante a mão E diga Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Veja-me Veja-me Com os teus beijos Senhor Eu quero ir mais alto Declare a igreja Eu quero ir Mais alto Eu não preciso ir Vem mais alto Leva-me Leva-me Ao teu grande amor E receber Teu abraço E sentir Meu perfume Veja-me Com os teus beijos Senhor Aleluia Se você pode dizer Diga-se Como é bom ser eu mesmo Diga isso Diga isso Como se estivesse Chupando o mel Diga Como é bom ser eu mesmo Diga Eu me amo Eu não consigo viver sem mim Eu olho no espelho E vejo um vencedor Eu nasci primeiro Na mente de Deus Deus me criou Para o seu prazer Ouça bem querido Eu sou o prazer De Deus Ele se alegra Quando me vê Ele fica feliz Ele fica feliz Quando eu começo a avançar Ele diz Vai filho Conquista Progrida Ah meu amado Se você quer concordar Com esse prazer De Deus Pela última vez Levante a mão E adore E adore Eu quero Eu quero ir Eu quero ir mais alto Preciso ir bem mais alto Leva-me a teu grande amor Eu quero ir mais alto 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 Leva-me a teu grande amor Teu grande amor Teu grande amor Teu abraço Eu限ci Teu tempos Deus duro Beija-me com os teus beijos, Senhor Dê uma salva de palmas ao Senhor Aleluia Você já viu o leão bater palmas? É a primeira vez que eu vejo um bando de leão bater palmas